Fala galera de carona! Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre consumo do novo Toyota Corolla híbrido. Fiquei uma semana com esse carro rodando no etanol. Quanto será que ele fez de consumo médio? Vamos falar sobre isso e também de outras coisas que ainda não te contaram sobre esse modelo. Mas antes, deixa seu like, aproveita para se inscrever no canal e bora de carona! Uma passadinha pelo lado de fora só para lembrar vocês que já temos vídeo no canal de avaliação do novo Corolla, em que eu mostro todos os detalhes de design, de espaço interno, detalhes da cabine, do novo painel, da polêmica central multimídia com tela que lembra TV de tubo. Tudo isso você confere no vídeo que está aparecendo aí na tela para vocês. Vamos agora falar de consumo do híbrido. Vida real com o novo Corolla híbrido. Eu peguei esse carro abastecido 100% com etanol, ele já entrou na reserva, olha lá, e aqui quantos quilômetros que eu rodei? 392 quilômetros até o momento. Temos autonomia ainda para 43 quilômetros, ainda me resta de autonomia e essa é a média combinada que eu registrei com o Corolla híbrido rodando na cidade e na estrada. 13.4 quilômetros por litro no etanol. Esse número é melhor que o declarado pelo Inmetro, tanto para a cidade quanto para a estrada. Confere aí na tela. Lembrando que um carro híbrido consegue ser mais econômico na cidade, porque é na cidade que ele vai usar por mais tempo o motor elétrico. E esse consumo reflete a minha realidade de uso bastante na estrada. Eu moro no interior de São Paulo, em Barueri, e rodo com frequência na estrada. Eu diria para vocês que desses 392 quilômetros que eu rodei em uma semana com o carro, pelo menos 150 foram na estrada, o que significa que rodando na cidade a média foi melhor do que isso. Eu cheguei a fazer 15.8 na cidade e lembrando, número com etanol. 15.8. Desempenho do novo Corolla híbrido. A gente já falou sobre esse assunto no vídeo que eu gravei no lançamento desse carro e na ocasião eu falei que o carro tinha um desempenho satisfatório. Claro, menos potente do que o Corolla 2.0, mas ainda assim o desempenho razoável. Será que a minha opinião mudou depois de uma semana rodando com esse carro na cidade e na estrada? A resposta é não. Eu mantenho a minha opinião. Aliás, se fosse para dizer que mudou a minha opinião, seria para falar que me agradou ainda mais o desempenho desse carro. Não é fraco, gente. 123 cavalos de potência combinada, o número pode não empolgar, mas para o dia a dia você vai ter um carro extremamente competente. Ele vai bem nas acelerações, nas retomadas. Rodei na maior parte do tempo no modo eco, como está agora. E olha, estou pisando e ele embala. Andei com o carro cheio, porta-malas cheio e em nenhum momento fiquei decepcionado com esse conjunto, não. Ele passa com facilidade dos 100 km por hora, como acabou de fazer. E repito, estou andando aqui no modo eco. A potência até pode não ser expressiva, mas o torque é bom, porque a gente tem o torque instantâneo do motor elétrico, são mais de 16 kg de torque de imediato, quando você acelera, mais o torque do motor 1.8 flex. A Toyota não divulga a combinação, o número combinado do torque, mas você sente no pé, na pisada aqui, que o número é bom. Na prática, é força suficiente para você fazer uma retomada, uma ultrapassagem, ganhar ritmo numa subida, o Corolla híbrido anda bem sim. Conforto e estabilidade, outras duas coisas que eu pude atestar melhor em uma semana com esse carro. Ele que agora conta com suspensão traseira do tipo Multilink, que garante, na teoria, maior firmeza, por ser mais moderna do que a do tipo eixo de torção, e que na prática, realmente deixou o Corolla ainda mais na mão. Já era um carro muito bem assentado, um carro que fazia muita curva. E ele agora está ainda mais competente nesse quesito, faz curva como poucos sedãs médios. E o conforto não foi comprometido em nada, mesmo com suspensões Multilink e com rodas de 17 polegadas, o Corolla ainda continua sendo um carro bastante confortável, tanto para o motorista quanto para os ocupantes. Pode passar em buraco, ele absorve muito bem as imperfeições do piso e não maltrata quem está aqui dentro do carro. Novo Corolla híbrido, portanto, é um carro extremamente econômico, anda muito bem, mesmo com motor de 123 cavalos de potência combinada, é muito confortável, faz bastante curva, merece elogios pela estabilidade e por isso que está vendendo demais. Tanto é que está com uma enorme fila de espera, todo mundo querendo comprar esse carro, que não é barato, mas é um fenômeno. Vende demais no Brasil, é o sedã médio mais vendido e também o carro mais vendido do mundo. Corolão danado. Comandos iluminados aqui na cabine do novo Corolla, uma coisa que muita gente ainda não viu como é que é e eu vou mostrar para vocês. Iluminação azulada para os botões do volante multifuncional, aqui na central multimídia, parte do ar-condicionado, ar-condicionado digital de duas zonas, lembrando que para essa versão híbrida Altis, duas zonas é um item opcional. Descendo aqui pelo console, os botões próximos aqui à alavanca do câmbio, o Drive Mode, controle de tração e estabilidade e o EV Mode, tudo azuladinho. E aqui as posições do câmbio, que no Corolla híbrido tem aqui como destaque a posição B, que é o uso de freio motor. Na lateral de porta, aqui o ponto negativo, temos iluminação para os ajustes do retrovisor elétrico, estou tapando aquele agora. E, está vendo esse outro que eu estou tapando? Olha lá, só temos um comando do vidro elétrico, só a janela do motorista conta com o botão iluminado. Tinham que ser todos iluminados. A luz ambiente é amarelada e vou deixar acesa aqui só para mostrar que o meu cabo USB está conectado numa entrada USB que fica muito escondida aqui no painel. E sem qualquer iluminação, tinha que ter uma moldura iluminada, como a gente tem nos carros da Fiat, por exemplo. Seria útil para você conectar o cabo à noite aqui no painel. Sem iluminação fica difícil encontrar a entrada. O botão de partida do motor está aqui, também com a cor azulada. O quadro de instrumentos, não falaremos de iluminação, mas sim de visualização. Aqui nele eu mostrei no vídeo de teste do carro no evento de lançamento. Vou mostrar aqui de novo para vocês o tipo de medidor. Esse aqui é o digital, vou colocar agora o analógico, a simulação do velocímetro analógico. Interessante, mas eu prefiro o digital. Está lá, mais estiloso. E eu faço essa configuração pelo comando aqui no volante do lado esquerdo. E agora um recado para você que está pensando em comprar um novo Corolla financiado. Você sabia que a cada 10 contratos de financiamento, 9 contam com taxas abusivas de juros? Pois é, para evitar esse tipo de situação, eu indico para vocês os meus amigos da Mais Credit. É só entrar em contato com eles que eles vão fazer uma análise grátis do seu contrato de financiamento para dizer se você está ou não está pagando juros abusivos. Confere o link na descrição desse vídeo, todos os contatos da Mais Credit e diga que você é inscrito no canal de Carona com Leandro para ter uma análise grátis do contrato de financiamento do seu veículo. Não está conseguindo pagar o financiamento do seu carro? A parcela está muito cara? Entre em contato então com a Mais Credit que eles vão te ajudar a resolver esse problema. O novo Corolla híbrido tem piloto automático adaptativo, mas ele tem um grande ponto negativo na minha opinião e eu vou mostrar para vocês qual é. Vamos colocar ele em funcionamento? Estou aqui andando a 50 km por hora, vou ficar atrás de um carro, meus pés estão batendo aqui para mostrar que eu não estou acelerando nem freando. O carro controla a distância para o veículo da frente e acelera quando necessário. ó, diminuiu bem a velocidade e o que ele acabou de fazer? Ouviu esse pipi? Esse pipi que ele fez foi de desacionamento, ele desligou o ACC em velocidade abaixo de 25 km por hora, ele simplesmente desliga o piloto automático adaptativo. E eu até então só estava acostumado com carros que mantém sempre o ACC acionado e tem isso como uma vantagem, um benefício. Vou ligar de novo aqui ó, restart 54. Eu uso o ACC pensando justamente nisso ó, vou passar por essa situação. Semáforo fechado, eu espero que o carro freie e pare, pare por completo. Olha ali, desligou. Se eu não ficar esperto, eu bato. Ou seja, o Corolla ele não para 100% com o piloto automático adaptativo. Você vai utilizá-lo com eficácia na estrada em velocidades altas, o carro vai acelerar, frear, nessa condição vai ser útil. Mas para a serventia do dia a dia na cidade, como eu estou aqui agora ó, aquele conforto que a gente espera do ACC, olha lá ó, ele acelerou, freou, ó, está freando agora sozinho, não estou fazendo nada e desligou. O ACC para mim tem que funcionar 100%, fazer o carro parar e depois voltar a andar sozinho, seja com toque no pedal do acelerador ou pressionando o botão. Ponto negativo para o ACC do Corolla. E uma curiosidade do Corolla híbrido é que o acelerador dele tem o kickdown, sabe aquele estalinho quando você pisa até o fundo do acelerador? Isso é coisa de carro esportivo e um recurso para ajudar o carro a ser mais ágil numa retomada de velocidade, por exemplo. O Corolla híbrido tem isso. O curioso é que o 2.0 aspirado, 2.0 flex, não tem. Eu achei muito estranho isso. Ó, não sei se deu para ouvir o barulhinho, tec, quando você pisa até o fundo no acelerador, o Corolla híbrido tem kickdown. E eu confesso agora que os rivais, Volkswagen Jetta, Honda Civic, Chevrolet Cruze, não lembro se eles contam com o kickdown. Conta aí para mim nos comentários, me ajuda. Se eu não me engano, o Cruze tem, mas eu estou na dúvida. Kickdown no Corolla? Ha! E esse foi mais um vídeo no Dicarona com Leandro. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, vai me ajudar demais no crescimento do Dicarona com Leandro. E não se esqueça, toda semana tem vídeo novo para você. E não se esqueça, toda semana.